Olá galera, como dizia o Bezerra da Silva, o grande Bezerra da Silva falava o 2x1, o pagode dele é 2x1 Dó maior, Lá menor, Ré menor e Sol maior 2x1, 2x1 Já falei pra você que malandro não vaciba Já falei pra você que malandro não dorme nem cochila Malandro não carrega em brulho E também não entra em fila Malandro não cai nem escorrega Malandro não dorme nem cochila Malandro não carrega em brulho E também não entra em fila É mais um malandro Ele tem hora pra falar gira Só fala a verdade, não fala mentira Você pode acreditar Eu conheço uma pai de otário Medida maior do que anda chegando Quem te tá bafando E só aprendeu a falar Como é que é, como é que tá Moro amanhã chega pra cá Essa sequência é aqui ó Dó maior, Lá menor E Ré menor e Sol maior Quatro, quatro, tom Quatro, tom, quatro, tom, quatro Fui no pagode Fui no pagode na casa do gago E o rango demorou a sair E acenava pra ele E faz kiki Kiki, 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 kiki Toma mais um limão Toma mais um limão Toma mais um limão E tem mais Tem mais dizer Nessa sequência que vem Vou apertar Mas não vou acender agora Vou apertar Mas não vou acender agora Mas não vou acender agora Você com o revólver da mão É um bicho perói Perói Sem ele Andar revolando Até muda de voz Isso aqui dá pra nós Você com o revólver da mão É um bicho perói É assim Sem ele Andar revolando Até muda de voz É que a rapaziada Não sabe quando Você entrou em cana Lavava roupa da marandragem E dormia no canto da cama Hoje está em liberdade E anda trepado com o maricão Eu conheço seu passado na cadeira Seu negócio é somente Pagacho de gestão Eu conheço seu passado na cadeira Seu negócio é somente Pagacho de gestão Olha aí Pagacho de gestão Pagacho de gestão Você com o revólver da mão É um bicho perói Pagacho de gestão Pagacho de gestão Pagacho de gestão É assim Sem ele Andar revolando Até mudar de voz Simplesmente Eu tô dando esse alô Porque sei que você Não é de nada Quando leva um arroz pros homens Bandeja entrega toda a rapaziada Eu sou o corpo Mas não tem exposição Quando entra em cana novamente Vai passar o animal Pra ver da prisão Quando entra em cana novamente Vai passar o animal Pra ver da prisão Olha aí safadão Você com o revólver da mão É um bicho perói Perói Sem ele Já tá revolando Até mudar de voz Isso aqui Dá pra dói Você com o revólver da mão É um bicho perói É assim Sem ele Já tá revolando Até mudar de voz Só isso aqui Lá menor É menor Dois por um Vamos dizer assim Dois por um Foi o doutor Delegado que disse Ele disse assim Está piorando Até filho de bacana Hoje em dia está roubando Foi o doutor Delegado que disse Ele disse assim Está piorando Até filho de bacana Hoje em dia está roubando Lá na minha boca Lá na minha boca Da criula O Chico pedia seu corpo Chorava, gemia O couro comia A negra apanhava Que nem um ladrão É Isso me aconteceu Em uma madrugada Segunda cheiro inteira Segunda-feira Segunda-feira O Chico voltava Lá na gafieira Foi frago do esperto No seu barracão Diz aí Ele disse Que quem usa antena É televisão E só estava cobrando Danilo Essa vacinação É a bezerra da Silva Muito fácil Se segura malando Pra fazer a cabeça denhorar Oito um foi disputar Um dezessecentos e doze No meu prazer E uma mulher Desperto demais Deu mole O bicho pegou Quantos homens Da alegra feia O couro come a toda hora E é por isso Que eu vou apertar Mas não vou acender agora E vou apertar Mas eu vou acender E uma da roda Segura malando Pra fazer a cabeça denhorar E segura malando Pra fazer a cabeça denhorar Dois oito um foi disputar Dezessete e doze No meu prazer E um ano Nunca desperto demais Deu mole E o bicho pegou Quando os homens Da alegra feia Naquele tempo O couro come a toda hora E é por isso Que eu vou apertar E é por isso E é da ditadura Mas não vou acender Agora Tempo um pouco E não falta mais Vou apertar Mas não vou acender E uma da roda Se segura malandro Pra fazer a cabeça denhorar É se segura malandro É se segura malandro Pra fazer a cabeça denhorar Eu tenho uma Eu tenho um bagulho aqui Que eu fiz igual Que dizia da C Então gente Espero que vocês curtem Essa sequência assim Tão fácil Qualquer um de vocês Não tem pestana Dó maior Lá menor Dois por um O ladrão foi lá em casa Quase morreu do coração O ladrão foi lá em casa O ladrão foi lá em casa Quase morreu do coração Tudo dá pra tocar em casa Dois por um Dois por um Dois por um Dois por um De pagode Foi o Biserra da Silva Que inventou Dois por um E é esse mesmo Não adianta meu irmão Ele mandou ver mesmo Valeu galera Tamo junto aí Espero que vocês tenham pegado A sequência Com essazinha Parcinha E aqui Dá pra tocar Muito pagode Ou deixa o tempo Vai acabar Ou não Eu faço tudo Que é impossível E você não dá valor Te amo como um louco Estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz Pisando sobre mim Então Muita música Antiga Pagode Mas isso aqui Do Biserra da Silva Essa sequência aqui É mole pra vocês aí galera Aqueles que Tem preguiça De pegar pestanha Porque pestanha é tão fácil Poxa Que que é isso Só que dói um pouquinho Que que é isso gente Eu fiz um vídeo aí De pestanha Levou Mais ou menos uma hora Caramba Eu falei Caramba isso dá um trabalho Danado pra fazer Se ninguém ver Eu vou ficar muito irritado Olha gente Fiquei furioso Duzentos e pouco Duzentos e pouco Duzentos e pouco É um absurdo Já pensou se aplicar um vídeo Mais de uma hora Passando um vídeo de pestanha As pessoas Não tá nem aí Caramba Eu fiquei furioso Mas tudo bem Faz parte né gente Quem está aqui fazendo É Tem pessoas que acham que É muito fácil fazer A gente não tem o que fazer A gente tem que Olha gente Não ganho dinheiro Não ganho Não ganho pra fazer isso Tem que trabalhar Tem que ralar Então depende de vocês Agora por favor Me ajude A Levantar Esse canal um pouco Pra ver se eu ganho alguma coisa Pessoal Poxa vocês não Eu queria e gostaria Eu gostaria de trabalhar Pelo menos Trabalhar um pouco no youtube Ganhar alguma coisa no youtube Assim Trabalhar ganhar Pelo menos um salário mínimo Todo mês Se eu ganhasse Pra mim estava ótimo pessoal Mas pra mim ganhar esse salário mínimo Todo mês Eu dependia muito da ajuda de vocês Quem me dera Quem me dera Se eu ganhasse um salário mínimo Um salário mínimo Todo mês Tá pessoal E não é muito não Se vocês Compartilhassem o meu canal aí Em geral Todo mundo Aí Eu ia ganhar um salário mínimo por mês Aí sim Eu ia ter mais tempo pra botar vídeo Ia ter mais tempo pra ensaiar Tudo isso Vejo o vídeo todo Recomenda Beijo comercial Sempre vejo comercial Recomenda Entendeu pessoal E é isso aí Estamos aí Meu zap tá lá Quem quiser ir lá Vai lá Me chama no zap Eu tô lá Pra dar uma força Como sempre estou dando Pra muitas pessoas E vão lá Tá na descrição Meu zap Tá Vocês falam Ah mas Ele fala usar Tá na descrição Não Tá na descrição do Do youtube É só procurar lá Valeu Agora sim eu esqueço Tá na descrição O senhor tem que marcar num papel Obrigado Salve salve galera Salve salve meus inscritos Salve salve aqueles também que estão que dão assim Salve salve aqueles que dão assim Obrigado Obrigado Muito obrigado Mas são poucos que dá assim Todos Quase todos dão assim Caramba vocês são bacana Muito obrigado meus irmãos Papai do céu Abençoe todos vocês Obrigado mesmo Tchau Tchau